Aplausos Você tem a perna assim porque faz musculação Ou já nasceu com uma batata grossa Do mocotó já Do mocotó já nasceu do osso Com licença, tá? Então você pode voltar ao seu lugar Obrigado Aplausos Batista As pernas grossas dela Adivinhem vocês Aí, isso aí não é uma perna Isso aí não é uma perna bicho Vou dizer Aplausos Aplausos eu acho que eu sou o que o que eu tenho aqui meu lado ronaldon a desleide e suas pernas espetaculares